Auxiliar de dentista Marisa, de 41 anos, segue desaparecida. A polícia já colheu depoimentos, mas o principal suspeito... Ah não, aliás, o principal depoimento é do chefe da Marisa. Afinal de contas, foi com ele que Marisa conversou por telefone pela última vez antes de sumir, na manhã de domingo. O carro de Marisa, com manchas de sangue, está na delegacia, passando por uma nova perícia. O ex-marido, Advanil, continua alegando que não tem nada a ver com o sumiço da ex-mulher. Acompanhe comigo. No quinto dia do desaparecimento de Marisa, o suspense só aumenta. Está todo mundo com medo aqui, na região. Eu mesmo fico preocupado aqui. A convicção de Advanil. Ela está viva, ela está viva, ela está viva. Não tem como. Mas o cenário analisado pela perícia pode apontar que houve crime ali. Sangue, chinelo, uma ferramenta, a panela queimada e muito mistério. Um lugar cercado por mata, sem testemunhas. Como descobrir o que aconteceu com o auxiliar de dentista? A impressão que dá é que apareceu alguém ali, fez alguma coisa, inclusive está todo mundo com medo aqui. A polícia da cidade de Bofete quer ouvir os principais personagens dessa história. Um deles já foi ouvido. Advanil conta em detalhes o que ele acredita ter acontecido com a ex. Esse negócio dela pegar e sair assim, tem duas dúvidas. Ou ela fez mesmo esse negócio, porque se ela fez, ela foi primeiro na caminhonete. Ela abriu a caminhonete, colocou a chave no contato. Eu acho que daí, como essa ligação que ela teve, ela insultou, ela escorregou na chave, bateu. E foi na traseira da caminhonete, eu tenho uma ideia, mais ou menos assim. Ela ficou lá. Aqueles respingos de sangue, você acha que foram do quê? Não. Você falou que ela apoiou? Apoiou, que ela estava assim, apoiando assim, tipo assim, para voltar um pouquinho a mente. E saiu andando a pé. Eu acho que ela está viva em algum lugar aqui. Para ele, depois disso, Marisa saiu pelo meio da mata. Mas se isso realmente aconteceu, por que até agora ela não foi encontrada? É uma dúvida também de Adivanil. Cinco dias. O ser humano pede mais que o animal. Já era para ter urubu, a voando. Ela está viva, ela está viva. Ela está viva. Não tem como. Desde que a perícia identificou sangue no carro de Marisa, a delegada começou a agir rápido. Aqui na delegacia, ela ouviu primeiramente o Adivanil. Perguntou para ele se ele tinha algum envolvimento no desaparecimento dela. Adivanil sempre negou. A filha de Marisa também foi ouvida aqui. A irmã deve ser chamada. Mas um depoimento também esperado é do dentista, com o qual ela trabalha. Por quê? No domingo, segundo Adivanil e o dentista, ele acabou conversando com ela. A delegada quer saber o que realmente Marisa falou. Se ela parecia aflita ao telefone e se ele notou alguma diferença na voz dela. O depoimento dele deve acontecer na tarde de hoje. A polícia quer rapidamente identificar o local onde ela está. Se realmente algo de ruim aconteceu com Marisa. Por quê? Havia sangue no carro. Se o sangue pertence a ela. Todo esse mistério leva a polícia a acreditar que trata-se de um crime. Até porque são cinco dias de sumiço. E até agora, nada de Marisa aparecer. Todas as pessoas próximas a ela serão chamadas na delegacia. Inclusive, a irmã, que afirma que Marisa estava muito bem nos últimos dias. Muito feliz até porque assinou o divórcio. Algo que ela queria há muito tempo. Já estava seis meses separada de Adivanil. Então, depois que ela assinou o divórcio, há cerca de 30 dias, ficou muito feliz. Fez vários planos. Então, segundo a irmã, não tinha o porquê ela simplesmente desaparecer. Sair sozinha. E com tudo que foi encontrado na casa, desde a parte de dentro, no fogão, o cigarro deixado na geladeira, lá fora o celular. Tudo indica para a polícia, aqui da cidade de Bofete, que há um crime envolvido nessa história. E rapidamente, a doutora Simone quer esclarecer o caso. O carro de Marisa está apreendido. A delegada aguarda o resultado da perícia. Ela quer saber se havia sangue em mais lugares, além da porta do motorista. Adivanil mostrou para a nossa equipe fotos do domingo, onde ele estaria construindo uma piscina em uma chácara na região. Você falou que é o álibi que você tem, né? Porque você... Tem mais coisa aqui, a meu favor. Importante mostrar, né, Adivanil? Não, é lógico. Porque eu não fiz, não devo, não... Ó, a hora que eu terminei, aqui, ó. Domingo, 10h06 da manhã. Foi a hora que nós terminamos. Essa é a hora que eu saí. Essa foto foi tirada às 10h06 da manhã, né? Isso, a hora que eu saí. Ó, 9h27. 8h28. 8h27. É, foi isso aí. E essas fotos aqui você costuma tirar por quê? Porque eu divulgo meu serviço, que eu sou pedreiro, eu trabalho, eu sou trabalhador. Todo serviço que eu faço, eu tiro. E aí você publica nas redes sociais? Isso, eu publico. Não todas, mas sempre eu gosto de mandar. Adivanil conta que Marisa sumiu durante essa cerca de duas horas que ela ficou sozinha em casa. A polícia não descarta que o mistério esteja aqui, na chácara onde a família mora. É um local muito extenso. Para a delegada, há a possibilidade da Marisa não ter saído por conta própria aqui da chácara. Então, por isso, os cães farejadores devem trabalhar ali. A gente percebe que, bem aqui, a gente consegue ter acesso à chácara que fica próxima, a mais próxima deles. E para se ter uma ideia, a família acredita que, mesmo se ela tivesse pedido por socorro, pedido ajuda por alguém, ninguém iria ouvir porque a chácara fica bem ali onde está aquela moto. O Adriano está mostrando para a gente. É a chácara mais próxima que tem. Inclusive, quando o Adivanil viu toda aquela situação e disse que ficou desesperado e foi chamar pelos vizinhos, ele veio primeiro para cá, nessa direção. Então, a polícia trabalha com a seguinte hipótese. Se ela tivesse saído de lá, sozinha, machucada, já que tem sangue no carro e sangue no chão, alguém teria visto porque ela estaria a pé. Então, se ela seguisse nessa direção, os vizinhos teriam visto. Porque eles costumam ficar ali do portão, trabalhando do lado de fora, e, consequentemente, do outro lado também, na chácara ali de cima. Então, com certeza, alguém teria visto a Marisa passar por aqui. Isso que torna o caso ainda mais estranho. Porque, ó, tudo isso aqui ainda faz parte da chácara deles, ó. Mostra aí, Adriano, desse lado. Percebe quanto mato que tem? É uma região de mata muito extensa. Então, tudo isso aqui ainda faz parte da chácara em que eles moram de favor. Porque o dono da chácara deixou que eles morassem aqui há cerca de um ano e meio. Então, eles não pagam aluguel, mas moram aqui, cuidam da chácara, cuidam do bem material desse proprietário. Que até agora não apareceu, não conversou com eles, porque deixa eles morarem aqui tranquilos. A gente vai tentar até falar com os vizinhos aqui, pra saber se eles têm alguma ideia, se eles viram algo estranho, já que ouviram, eles não ouviram nada. Aqui é uma chácara, ó, que fica bem próxima. E todo esse local aqui é percorrido por eles. Inclusive, ontem, quando a nossa equipe chegou, a gente acabou encontrando o Advanil ali embaixo. Tem uma outra chácara lá pra baixo. Ele tava lá, a moto dele ali também, ele tava trabalhando naquela chácara. Então, a gente chamou, ele foi com a gente até a casa. A gente chamou agora também, só que o Advanil não está lá. E o carro também não, a moto está. Mas o carro dele não. Então, ele possivelmente tenha saído com o carro. Vamos ver se alguém conversa com a gente aqui, nessa chácara. Bom dia. Tudo bem? A gente ia dar recorde, gostaria de falar com alguém daqui. A gente tá fazendo matéria sobre o caso Marisa. Marcos, além de vizinho, também é amigo da família. Ele estava em casa no domingo. E no domingo você estava em casa, chegou a ouvir alguma coisa? Não, não ouvi nada não. Porque eu tô trabalhando aí no fundo, fazendo a garagem, aí eu tava com a bitoneira ligada. Então, não dá pra ouvir barulho nenhum, né? O barulho da bitoneira cobria o... Assim, se alguém tivesse gritado, algum carro, alguma coisa, não dava pra ter ouvido. Foi a esposa dele quem encontrou as manchas de sangue na garagem. Na verdade, foi minha esposa, que nós estávamos no mato procurando. Daí ela foi subir lá também. Aí, quando eu cheguei lá, chegamos no mato, ela falou, ó, tem um sangue aqui na caminhonete. Chegou a ver? Eu falei, não, porque a gente não foi procurar esse tipo de coisa antes, né? A gente tava procurando pra ver se ela tava por ali. E aí, quando você chegou a ver o sangue ali, sua esposa, vocês ficaram assustados? A gente ficou assustado, né? Porque aí que chamamos o Ivano e falamos, ó, Ivano, tem um sangue aqui. Ele falou, ó, esse detalhe nem eu fui ver. Porque no primeiro momento foi procurar em volta. A Divanil chamou os vizinhos depois de ter encontrado a casa aberta e a panela no fogo. Ele acredita que o que pode ajudar a polícia a buscar pistas é a ligação que Marisa recebeu do patrão por volta das 8 da manhã daquele dia. No domingo, no dia do desaparecimento da Marisa, o Divanil contou que ele teria que vir aqui nesse consultório do cirurgião dentista onde ela trabalha. Ele disse que já estava combinado que por volta das 11 da manhã ele viria aqui ajudar o patrão dela em uma reforma que ele iria fazer. Só que o Divanil contou que assim que chegou em casa, depois de sair da primeira reforma que ele teria ido no domingo, ele ligou para o cirurgião dentista para perguntar que horas ele viria pra cá. Foi aí que o mesmo doutor disse para ele que não precisava mais, que ele não precisaria do serviço do Divanil naquele domingo. Em seguida, o Divanil perguntou para ele se ele teria tido algum contato com a Marisa, já que ela havia desaparecido. O doutor disse para o Divanil que havia ligado para ela por volta de 8 e 15 da manhã, perguntando se ela poderia vir até o consultório ajudá-lo. Mas aí a Marisa disse que estaria ocupada, que precisava ir até a casa do filho, que o filho iria fazer uma mudança. Ele disse que foi uma conversa rápida, de um minuto e meio depois disso desligou. Contou que a Marisa estava anormal, ele não notou nada de diferente na voz dela, por isso não pôde ajudar com alguma informação sobre o sumiço. Foi aí que a Divanil começou a procurar lá pela casa, então no domingo ele não veio aqui ajudar na reforma. Nós tentamos falar com o dentista, mas ele não nos atendeu. Marcos, que mora há muitos anos ali, afirma que é um lugar seguro. Nunca, nunca houve nada desse tipo de coisa. Tanto que, eu não sei se ele chegou a comentar, a gente chega, deixa o carro com a chave no contato, eu mesmo, a minha moto aí, ó. Eu fui lá na cidade de material, ficou aqui na frente do portão. Porque não é perigoso. Não tem perigo nenhum. O portão da chácara fica aberto a qualquer hora do dia. E lá dentro Marisa fica tranquilamente. Como ela trabalha durante a semana lá, mais o Gilson, no final de semana ela fica cuidando da casa, né, limpando em volta, cuidando das plantas dela, que é coisa que ela gosta bastante. A Divanil segue na obra da casa em que o filho mais velho dele, da Marisa, vai morar. Mas o tempo todo, ele diz ser acusado por moradores da cidade. Tem muitos amigos que foram na minha casa me abraçar e viu que eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem uns que estão me acusando. Assim, não fala pra mim, mas estão me acusando. Os olhares deles, não preciso falar. Os olhares deles, só de olhar pra você, fala assim, o suspeito é ele. A irmã de Marisa afirma que ela não tem desavença com ninguém. A auxiliar de dentista está na melhor fase após o divórcio. Mas o que teria acontecido então? Na mira da investigação policial, a Divanil diz ter pressa de encontrar Marisa para provar que é inocente. Uma suspeita tá caindo tudo em cima de mim, coisa que eu não fiz. Eu quero saber onde ela está. Bom, caso cada vez mais misterioso, se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Marisa, comunique imediatamente à polícia. E aí